Fala galera começando mais um caixa de coisas em criptomoedas e galera beleza eu sou o Tash tá começando mais um vídeo aqui para vocês antes de mais nada já deixa o like a compartilha já se inscreva ativa o sininho para não perder as dúvidas qualquer dúvidas aí nos comentários vem comigo e olha só vou estar trazendo aqui esse vídeo fantástico para vocês galera vou estar trazendo aí 10 sites plataformas sensacionais para a gente tá faturando bitcoins e criptomoedas e também no final vou deixar um bônus para vocês então é de extrema importância que vocês fiquem até o final porque o bônus tá sensacional e já me truca já cutuca já rocha esse dedo aí no like para ajudar o Dacinho compartilha aí nos grupos do zap zap do telegram e chô 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 chá 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 e bora para o vídeo e galera olha só antes de começar aí para quem não viu os vídeos recentes do Dac eu trouxe aí pagou 3 airdrops aqui que já pagou certinho já está na conta aí eu mostrei tudo isso aqui também trouxe aí o outro airdrop da vox finance sensacional da safe universo e o passo a passo tutorial completo da odyssey library só que eu saquei mais R$ 1.762 e mostrei como você faz a o treino e manda na gente chô chô chá 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 e já cai na conta bancária aqui aqui nesse vídeo então vem aí vem confira e vamos para o vídeo agora galera olha só antes de começar essa notícia aqui sensacional olha o autor de pai rico pai pobre disse que o Bitcoin vai valer aí 6.7 milhões em cinco anos aí eu acho que ainda é pouco ainda vai valer mais olha galera só para vocês terem uma ideia aqui ó vamos ver aqui bt-100 reais hoje no dia de hoje a aqui 352 mil reais um Bitcoin então a estimativa é o que é que no no futuro quem tem aí zero ponto no mina 0.01 né um milhão de satósito de bitcoins hoje ó quem tem aí 3520 reais né que dá 0.01 um milhão de satósito de bitcoins hoje no futuro vão ser pessoas ricas quem sabe até milionárias então aí o que a gente puder já e acumulando de hoje aí porque o futuro é nosso galera é sempre o que eu digo aqui o futuro é nosso então olha só vamos ver aqui mais o que ele diz ó o renomado autor de Finanças Pessoais Robert Kiyosaki disse que cada Bitcoin atingirá um preço bem acima do esperado dentro de meia década em uma nova entrevista para o kitco News o autor do betseller pai rico pai pobre revela que espera que o Bitcoin cresça quase dois mil por cento nos próximos anos comprei Bitcoin por nove mil dólares eu gostaria de ter comprado por 10 centavos como muitas pessoas fizeram mas agora parece um gênio porque hoje está em torno de 55 mil dólares e acho que vai para 1.2 milhão e mais de cinco anos né 1.2 milhões de dólares né que daí mais de 6.7 milhões de reais eu tô com ele e ainda ouso dizer mais vai valer muito mais do que isso aí olha o que eu tô dizendo galera no futuro é nosso então vamos aproveitar hoje porque no futuro nós vamos estar em outro patamar olha aí galera o Bitcoin aí só pode ser minerado 21 milhões de unidades ou seja uma coisa finita e o Bitcoin a cada dia ganhando mais espaço a cada dia sendo mais conhecido então aí galera só temos aí a agradecer e aguardar esse futuro que com certeza vai ser brilhante então por isso que eu estou trazendo aqui para vocês esse pack sensacional para a gente tá faturando bitcoins e criptomoedas galera então antes de mais nada vocês precisam ter aí a falsa e P que é a micro alto nós vamos receber o pagamento aqui de todos esses sites aqui dentro dessa falsa e P que é sensacional já trouxe um tutorial dela e vou em breve trazer um tutorial completo da falsa e P para você então mas antes vocês já passou um registro e já vem aqui faturar porque é top é show é demais então vamos para a primeira página nós vamos estar aí faturando aqui com a falsa e P começar com essa aqui que essa é a estrela né já vamos deixar essa aqui como a maestra porque essa do ano passado e desse ano tá a top aí sensacional então essa é a top da top no momento já estou ganhando mais dois milhões de satós e já tem umas 663 mil para sacar galera tá demais simplesmente você vai estar ganhando por aprender é só você clicar aqui nesse anúncio Zinho ele vai abrir uma aba não precisa nem você ver se não quiser tá aprendendo os segundos vão começar a contar depois disso resolve o cápsia Zinho e o seu 50 já vem para o balance galera top sensacional e o mínimo desse apenas 10 mil satós eu trouxe o tutorial passo a passo nessa plataforma aqui no link na descrição não perca tempo venha e venha faturar com o da show é câmera ou é só selecionar o que é câmera pertinho Ok foi Ok e já foi para o balance aqui sensacional aí é só você vir aqui fazer as outras aí todo dia renova as missões aqui você pode estar convidando os amigos e ganhando mais aí com seu link de referência é só pegar aqui ó copia e compartilha aí com os amigos Ok então agora vamos para o top 10 então aí a coimpeio galera a primeira eu sei vocês vão fazer aí o velho registro né E aí eu vou deixar o link de todos esses sites na descrição só você ir fazer o cadastro Zinho coloca e-mail é boa tá senha depois vai conferir com o e-mail xoxoxo e xaxa e aí nós vamos dar de cara aqui com essa interface em breve também eu vou trazer os tutoriais todos dessas páginas aqui também certo então então aí enquanto isso eu já vou tá dando essa dica aí para vocês olha aí a coimpeio então aqui nós temos o dashboard a tela inicial tem algumas informações aqui para vocês e aqui ó enviados é um nós vamos estar aí ganhando olha só se eu apertar aqui em surfiados ó ele vai abrir aqui essa parte e aí nós vamos tá ganhando o satoshi de Bitcoin galera bem simples bem rápido por exemplo essa daqui a aqui você vai ganhar 4.4 satoshi por 60 segundos essa daqui 2.5 satoshi só por 10 segundos essa aqui 2.4 aí vai ter muitos é só apertar aqui do lado que você vai acumulando aí os bitcoins já vem para o seu balance aqui por exemplo pega essa como exemplo aqui ó é só clicar em cima vai abrir uma aba começa a contar os segundos ó tá vendo aqui ó ele já começa a contar aqui para você nem você tá lá vendo anúncio mas ele ele já começa a contar aqui ó feito isso olha só já ganhei mais 2.5 e já vem aqui para o balance olha só já subiu aqui é sensacional galera aí nós temos também aqui outro chip de game que é o window as que também para ver anúncio e também tem vídeo as que é o mesmo segmento no tutorial completo eu trago aqui esse espaço a passo completo tem ofertas para você tá faturando ó é você aí pode fazer pesquisas assistindo vídeos aqui nessas plataformas tem para você tá anunciando aqui dentro do próprio site também muito top tem aqui afiliado aqui você pode pegar aqui em promo materiais é o link de referência e tá compartilhando com os amigos e tá ganhando também aí com isso aí certo galera nós temos também aqui o histórico profile e aqui ó é se você vir aqui no dashboard quiser fazer o it draw aqui tem algumas informações importantes ó a gente pode retirar tanto em bitcoin tanto para paia dogecoin ou tanto para falsa e play light coin eterno bitcoin cash ou 10 você vai escolher por exemplo se for aqui na falsa e o mínimo é de apenas 2.000 satoshi então você apertou aqui confirma coloca sua carteira que dá falsa e já vai direto aí então é muito top mesmo pegar sua carteira só você vir aqui em deposite ó e aí você vai colocar a carteira que for desejado que pedir por exemplo aqui é de bitcoin copia e vai colar lá na sua plataforma aí para estar recebendo lá e com idogicão e tem tudo aqui e quer dizer ah meu Deus vai pagar pouco tá acho eu sei o que rapaz é como eu sempre digo aqui já anos que eu digo isso galera o pouco de hoje que você acha pode ser muito no futuro foi dito e feito então quando eu trazer aquelas falsas lá anos anos atrás que eu trazia e tudo que era o que as falsas era sem satoshi de bitcoins 50 satoshi era muito em comparação a hoje que é 4.4 aqui os exemplos 2.4 sempre que o Bitcoin valorizou então naquele tempo dava para gente faturar aí cem mil satoshi de bitcoins rápido um milhão de satoshi Bitcoin rápido ou seja muita gente se arrependeu porque não fazer aquelas falsas pensando que era pouco porque no tempo era 13 mil 12 mil reais achava pouco mas olha aí hoje com um milhão de satoshi que você conseguiria naquele tempo muito fácil e rápido nada mais nada menos que dava aí mais de três mil reais já hoje então se você mesmo pô já o bitcoins 350 mil tá achando que 4 satoshi 6 satoshi 10 satoshi é pouco eu só digo uma coisa no futuro esse pouco vai ser tanto que você vai ficar doido você vai ficar louco você vai sair correndo doido porque vai valer muito galera então não percam tempo todo satoshi vale muito um satoshi que seja vai fazer a diferença no futuro então bora faturar então vamos para a próxima galera o próximo aí é o adbtc muito topa bastante anos aí já aí de boas aí então aqui nessa plataforma nós temos outra novidade que além de bitcoins a gente vai conseguir ganhar rubros também se você desejar então aqui em reparar o sistema nós já temos aqui a opção de você pegar o seu link de referência e daí compartilhando aí com os amigos e tá ganhando também porcentagem ok aqui em e-arm ó tem aqui as opções de ganho olha só nós temos aí o ativo indo surfing surfados de rubros surfados de bitcoins autosurfing né que é no automático e tem aqui short link também para você tá ganhando e pegar aqui exemplo aqui de surfiados olha só só para vocês terem uma ideia como é que funciona ele vai pedir aqui para você resolver o robôzinho vai ter enviar e aqui galera você vai procurar esse nomezinho ele pode aparecer em vários cantos nós vamos ganhar aí 31 satoshi.5 vamos apertar aqui em open ó ele já abre uma aba aqui automático ele já começa a contar aqui os segundos ó e aí a gente precisa nem tá lá no anúncio porque ele já começa a contar aqui ó ó ele tá contando e aparece aqui também galera então aí olha aí passou os segundos aí ele vai tá checando aqui ó já ganhei ó e ar e já veio aqui para o bala se olha aí galera 8.017 é o próximo é só apertar em open e seguir o baile já é mais 16.1 satoshi então o futuro é nosso para você fazer retirado você vem aqui na carteirazinha aqui do outro lado aí ele vai mostrar as opções que nós temos nós temos aí falsete expressão cripto direto para pai é direto para sua carteira de Bitcoin né o que vale mais a pena ser aqui falsete ou expressão cripto porque aí o mínimo seria aí dois mil satoshi você já consegui enviar é só colocar aqui a sua carteira pega lá na falsete aí coloca a sua senha apertinho e já vai aí instantâneo é muito top galera e vamos para o próximo essa outra é a falsete cripto e muito top também vê que a gente consegue tá ganhando aqui ó com ptc com short links arquivementos que são os bons do que você faz aqui você recompensar também com ofertas tem aqui também marcas inventores né que também tem aqui também para você tá anunciando na plataforma e aqui e referados que eu vou mostrar você alguém vinte por cento aqui em ptcados você clicando olha aí a gente vai aparecer aqui os anúncios e a gente vai ganhar aqui por exemplo essa aqui vai ganhar 29.98 coisas ó essas coisas aparece aqui que são convertida aqui em bitcoins então eu tô com 8.290 satoshi de bitcoins com esse total aqui de coins que eu já ganhei então aqui por exemplo isso aqui seria 40 segundos você ia ver o anúncio apertando aqui em wait certo aí vó vem aqui ó vamos ver aqui um menorzinho só para mostrar a vocês como exemplo por exemplo isso aqui é da multi coins ou apertando aqui em watch vai 14.99 coins é o que eu vou tá ganhando é só descer aqui ó e vai aqui no seguinte river né só clicar ó ele já vai abrir aqui o anúncio para a gente tá faturando e é só aguardar aqui o segundo ao ver que está contando os segundos aqui para quem continue aí já vai abrir que você já ganhou aqui ó então aí continue e já vem aqui para o bala só que hoje já disse que você fez uma e aí vamos seguindo o baile aí tem short links você pode fazer tem aqui esses arquivemento entre essas outras outras formas de ganho certo aqui em é referal você consegue pegar o seu link e tá compartilhando aí com os amigos o que é só de aqui ó e aqui está o seu link para tá compartilhar aqui um it draw seria o saque ó aí você pode tá enviando aqui hoje você vê você e você quem vai escolher qual é a moeda que você quer Bitcoin Cash Bitcoin SV Bitcoin 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 de 10 de debate eu sou chau 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 dogecoin olha aqui e aí você vai converter suas coisas na moeda que você quer aquele já diz o valor que você vai receber por exemplo essas aqui essas coisas minha dariam 39 dogecoin então é só apertar o it down e já vai direto lá para falsete ele diz aqui tudo certinho vou trazer o tutorial completo é muito top galera apertar aqui o it draw que a opção de dois com ele vai direto para qualquer carteira é só colocar aqui sou alto fazer o it draw galera show de bola essa aqui é a cunbub então a gente pode aqui envio a só em são fiados ou indo as é só apertar aqui em cima que ele já vai abrir aí os anúncios para a gente tá faturando essa daqui clique em cima ó carrega aqui vai aparecer vários outros aqui ó para a gente tá faturando Ok por exemplo isso aqui 20 segundos três atores vamos apertar aqui aqui em Open e aí ele já vai começar agora já começam a contar e aí é só aguardar isso ó aperta em confirme ele mesmo já atualiza já vem aqui os satósitos para o bala se quiser fazer aqui o it down ver que tem a fausta você pode fazer se falta a cada 30 minutos ó feito isso aqui ele não disse que o mínimo segundo seria aí 20.000 satósitos aqui na coibub ok então aí vamos para o próximo o próximo aí é o more money que é muito top esse site mesmo aqui ó aqui nós temos várias opções de ganho falsos ptc jobs referência investimento game arquivement e cupom tem aqui várias ofertas você tá fazendo tem contexto e quem tem mais referência quem faz mais oferta tem loterias tem aí muito top mesmo aqui a gente vai ganhar esses bits que nada mais nada menos aqui os btc os satósitos de bitcoins certo e aqui por exemplo aqui vamos aqui o client free bit com essa falsa eu aí aqui a gente vai ter essa chance de ganhar e diz três 575 mil satósitos de bitcoins olha só aí tenta resolver aqui o cap e aperta isso aperta em roll e win vai aguardar aqui e aí vai sortear o número olha aí ó e ganhei agora aí três bits e já estou agora aqui ó com 20 bits e aí a gente vai fazer tudo que tem aqui disponível de fazer aqui ó por exemplo ptc ads é só clicar aqueles velhos anúncios e os conhecidos da gente é só descer aqui ele vai dizer que 30 segundos a gente ganha 5 bits 30 segundos ganha 5 bits esses bits são os satósitos galera e aí por exemplo se você quer sacar vem aqui o it draw aí o it draw o que acontece aí tem que fazer no mínimo 10 clãs você tem que fazer aquelas falsas que eu acabei de fazer pelo menos no mínimo 10 vezes e aí a gente consegue liberar o saque para a falsa ep eu bora para a próxima o próximo aqui é o e arne Bitcoin ponto e eu já estou com 59 mil satósitos de bitcoins o mínimo nessa plataforma é 100 mil mas vocês já começam ganhando então já façam registro aí e vejam quantos satósitos de coisa você já vão ganhar parece que é 10 mil satósitos de bitcoins aí no registro então aqui em learne Bitcoin aqui tem várias ó aprendizados para vocês que estão aí querendo ter mais conhecimento tem aqui é uns postezinho aqui de como aí enviar receber e aqui em arne Bitcoin tem aqui o daily free Bitcoin falsa não tem aí que essa falsa de diária que é simplesmente a gente vai fazer o seguinte vai descer vai apertar aqui aqui ó play ele vai abrir uma outra aba certo aí vamos esperar carregar aí dessa aqui ó aí vai ter continue toclar em Bitcoin e aí ó nós vamos ter a chance aí de ganhar dois satósitos a um milhão de satósitos de Bitcoin galera aperta aqui em roll aqui é na probabilidade a maioria vai daqui 216 mas temos essa chance aí tá faturando olha aí ganhei dois satósitos já veio para o balance galera então já vamos aí ver aqui ó porque a gente a gente aperta daqui do lado na sua o alete ó você apertando aquele nos diz a barrinha aqui quando chegar em 100 mil é que vai estar disponível para o saco já estou aqui mais da metade então bora fatura no seu nomezinho você também pode ganhar aí indicando amigos é só pegar o seu link de referência olha aqui é só descer galera que já tem o seu link de referência para tá compartilhando aí com os amigos próximo aí é o Pipe Flare galera é muito top aqui essa plataforma que tem ó recompensas diárias que você pode tá aí todo dia acumulando e aí depois ganhar um baúzinho aí que pode vir aí muitas surpresas para a gente então aí como é que funciona aqui a gente vai estar ganhando aí ó tanto Zcash Flare que a própria moeda aqui da plataforma e Dogecoin só apertar aqui em Zeca você vai colocar a sua carteira e aperta aqui em afirmação aí ele vai dizer chuchu chachachá você aperta em skip e aí ó só aguardar aqui ó e aí ó já fomos recompensado ganhei 104 satoshi dizer que é galera e veja que aí esse valor ele pode aumentar se você aqui linkar aqui ó Facebook Twitter LinkedIn ele vai aumentando aqui é quanto mais mais ele aumenta aqui às vezes ó também ele vai aumentando suas referências quanto mais referência mais vezes ele vai aumentar o quanto você vai ganhar aqui em dói por exemplo Ah eu peguei minha carteira lá da Fausto Pay eu joguei aqui e vou em afirmação feito isso aperto em skip e aí olha aí já foi salvo e aí já ganhei 0.012 galera vou fechar aqui galera já estou aí com dois ele já fica aqui para gente aí tá fazendo e te dar é um dói o menino ele já envia direto então é muito top tem aqui o freio também só apertar aqui em afirmação skip já tenho 14 aqui e ver que a gente pode deixar em steak também ó e já ganhei aqui eu ganhei mais 104 olha só aí que as suas referências né para estar compartilhando aí com os amigos então aí vou deixar na descrição um tutorial dele só que ainda não é o atualizado mas já dá para vocês terem uma ideia de como funciona ok mesmo procedimento das demais eu tenho viu as ofertas essas short links falso programa de referência tem para você anunciar aqui na plataforma aqui aparece aqui falso então a cada 60 minutos você tem essa falso short links aí tudo você ganha essa torte Bitcoin te dar ou ele vai me dar as opções aí tá fazendo aí a retirada você aí aqui você vai escolher qual a carteira que você quer retirar se quer para bitcoins que é para lá com dois de coi para pai olha aqui se for em dois de coi ele vai nos dizer aqui o seguinte o que não vai ter fia legal você pode enviar sim fique aqui um satoshi equivale a 0.0042 ok o menino aí seria 10 mil satoshi para estar retirando aí o dois de coi ok então galera bora para o próximo falsa é também com referências com arquivement da esse coin flip manual falsa short links ptc loteria tarefas ofertas aí tudo aqui nessa plataforma aí para você tá ganhando tem também a opção de tá anunciando aqui dentro da plataforma certo e paga direto aí na falsa p ok então tem vídeo com aqui na fosta e quanto em usdt teter galera então aí vou deixar nada inscrição tutorial aqui da plataforma ok e bora para o próximo o doge.is get free dogecoin muito top também para a gente tá faturando dogecoin pagamento direto na falsa p olha só aqui tem free 50 com você já ganha aí tem a falsa manual tem falsa automática tem aqui listas de falsa short links ptc né porque eles são os anúncios que a gente vê e ganha loteria para você anunciar e aqui eu já tô com 207 e coins ó veio que o menino é de apenas 50 coisa já estou com 207 já dá para sacar direito para falsa p nos tutoriais que eu vou trazer mais na frente eu vou fazer aí o passo a passo completo de cada plataforma dessa galera ok então aí link na descrição então antes de irmos aí para o bônus vocês precisam tá usando aí as plataformas da odyssey né que a gente ganha assistindo vendo vídeo se inscrevendo outras pessoas se inscrevendo no seu canal muito top mesmo a gente ganha live galera e olha só aqui é costa e vida minha outra plataforma fantástica a gente é recompensado por tudo que faz aqui por seja por comentar por dar like sensacional aqui da odyssey eu tenho assim o tutorial completo na descrição galera e bora agora para o bônus então galera o bônus está aqui ó é só você descer aqui no meu canal e vir aqui em playlists criadas olha só aqui auto falsa ganho automático bitcoins e criptomoedas é só você clicar aqui tem sete vídeos aí de falsa internet automático que a gente ganha sem precisar tá aí fazendo nada galera tem aqui o passo a passo de cada um dela tem o alto falsa tem o alto Bitcoin falsa tordo rando satoshi o tromine né então galera também tem aqui a fire falsa e é o autoclay então e já façam agora e deixam lá e compartilhem se inscrevam e falôr falôr